Eu não sou preguiçoso, sou econômico. Economizo a minha energia pra coisas vitais como comer, dormir, ver televisão. Ai, é lógico que depois de tanta coisa eu tenho que dar uma descansadinha, né? Eu sei que esse meu estilo não faz muito sucesso com as garotas. Pra falar a verdade, não faz sucesso nenhum. Parece mais sincero ainda, não entendo nada de garotas. Mas elas também não entendem nada de mim, então empatou. Não dizem que todo mundo por aí tem uma alma gêmea? Então, em algum lugar por aí deve ter alguma garota estilo eu me procurando. Só que, se ela for que nem eu, vai demorar um bocado pra gente se encontrar.